bom dia minha vida ela recutou de novo olha a minha vida ali vai ficar mostrando aí as coisas de mãe olha o meu amor aqui agora ela tá com vergonha tá se prevenindo contra o coronavírus galera, faça igual a ela olha olha como ela tá soltinha em frente das câmeras olha para, olha Rafael ele tá fazendo o tema agora eu te amo sai, sai, sai minha alma gêmea minha alma gêmea não, minha cópia alma gêmea é quando é namorado vai pagar, meu amor que tua filha é bonita, tem o andar dela claro eita, onde você vai ele tá gravando ele não vai instalar essa merda vou sim, vou postar vai, vai, para com suas graças você é tão linda nervosa vai, vai vai, mero cacete mera vai, tem um sinto aí ai, tá bonita vai, vai, Rafinha para com suas graças ai família, você está vendo como eu seria se eu fosse uma mulher ia ser desse jeito ai família vai família Tamo junto, viu? Ai, para com isso Tamo junto aqui no rostinho dela Que é mais linda Tu vai ficar doido se tu vai doidar Eu sou doido por você, meu amor Eu sou doido por você Dê um beijo e um tchau Se não, eu não vou parar, não Pode dar beijo não, rapaz Pode dar beijo não, menino Por quê? Por causa do coronavírus, é? É Aprendeu mesmo, xixi, tu é tão linda, meu Deus Fui Aprendeu mesmo, xixi, tu é tão linda, meu Deus Fui Aprendeu mesmo, xixi, tu é tão linda, meu Deus